E aí, se mais tudo bem com vocês, aqui é o Fala Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O dia de hoje é uma casa com estúdio, né, ainda continuo nessa vibe da novo pacote da Moschino, mas ela é uma casa diferente, porque eu pensei nela como se fosse uma casa meio que europeia, assim, tudo mais, né, meio de Londres, assim, que tem aquelas passinhas embaixo, sabe? Então eu pensei em fazer ela nesse estilozinho, então a parte de fora vai ser bem nessa vibes, mas a parte interna vai ser meio moderno, meio industrial, vai ser uma mistura aí de vários estilos, e o estúdiozinho, né, o estúdio pequeno, pensei um estúdio pequeno mesmo, vai ficar nessa parte aí de baixo, tá, do subsolo. Nessa casa vai ter uma piscina, uma área gourmet ali da de fora, vai ter sala, cozinha, dois banheiros, um quarto, porque essa casa é meio loft, né, então como se fosse um loft, assim, e eu gostei muito do resultado, espero que vocês gostem também, pra quem me acompanha lá no Instagram, que é arroba Gamesims, já tava por dentro dessa construção, né, que eu postei um spoilerzinho lá, então me segue lá no Instagram, que é arroba Gamesims, pra vocês saberem de todas as novidades, eu faço enquetes, faço perguntas, posto fotinhos lá, lá por lá tem conteúdo exclusivo também, de The Sims, e é isso, né, se você gosta desse tipo de construção, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e seja membro do canal, tem três tipos de membro agora, tá, tem um de dois reais, se eu não me engano, ou é três, tem um de seis, ou é sete, e tem um de quinze, tá, então tem vários tipos de preço aí, vocês podem cancelar a hora que vocês quiserem, mas é uma ajuda que vocês dão pro canal continuar, tá bom? Deixa eu ver o que mais, aí vocês tão vendo que essa construção tá sendo feita em Brinderton Bay, mas eu vi que essa construção não combinava com Brinderton Bay, então eu vou acabar mudando pra Windenburg, né, que é o que, o mais coerente, né, e eu vou mudar também pra um terreno que eu ainda não tinha construído antes, eu gostei bastante de construir, e vocês vão ver daqui a pouco qual é o terreno, vocês já viram aí na intro, mas aqui na construção, daqui a pouco vocês vão ver, então essa construção, pra mim chegar nela, eu tive que fazer duas outras casas, né, que não deram certo, eram mais ou menos a mesma pegada, mas era um resultado que eu não tava gostando tanto, então essa aqui eu gostei mais, e por isso que tá saindo no canal, tá bom? E vi que vocês gostaram bastante do último vídeo, né, que foi com o jogo base e a coleção, e eu fiquei bem feliz que vocês gostaram, e tudo mais, e quem comentou naquele outro vídeo, eu vou ler nesse vídeo aqui também, tá bom? Então se vocês querem que eu leia o comentário de vocês, comentem aqui embaixo que nos próximos vídeos eu vou tá lendo, tá bom? Então deixa eu ver, eu tô fazendo a parte da janela agora, e já mudei pro outro lote, né, que fiquei em Windebar, se eu não me engano, aí ficava um bar, alguma coisa assim, né, então, é, eu transformei nessa casa, então eu vou ler os comentários, tá bom? Enquanto eu vou fazendo a parte estrutural aí, da construção, eu utilizei também bastante essa janela redonda nova, né, que é muito bonita, enquanto a gente não enjoa dela, a gente vai usando, tá bom? Deixa eu ver aqui, hum, é, a Giovanna aqui no comento que ela achou uma vergonha a quantidade de roupas que veio nesse novo pacote, né, e, por, por essa coleção, né, se é associada a uma marca, ela achou que veio por baixo, é pouca roupa, e eu também achei, mas enfim, né, ah, deixa eu ver, o Daniel Gomes comentou que eu arrasei demais na construção, obrigado pelo seu comentário, a Dayane Slytherin comentou que o estúdio tá maravilhoso, parabéns, a Ruth Sims comentou que a decoração tá maravilhosa, né, que ela amou de verdade, e pena que ela ainda não tem a coleção e que ela vai esperar uma promoção pra comprar, né, eu até falei pra ela, é, esperar a promoção realmente, e, gente, é, sobre esse lance do, de eu ter voltado pro jogo pirata e tudo mais, é, por enquanto, temporário, né, porque eu não tô podendo comprar os outros pacotes e tudo mais, então se der certo um lance aí, ah, eu vou voltar, né, pro original e tudo mais, comprar os pacotes, etc, mas por enquanto, ah, eu vou tá aqui jogando, tá bom? Então, ah, vamos ver aqui, a Anitta Meira comentou que ela amou a construção, né, que as janelas são muito lindas e com certeza é a melhor coisa que veio no pacote, né, então eu também acho que as janelas foram as melhores coisas seguidas pelos objetos, né, o Leonardo TV Show comentou que ficou muito linda, ah, e promessa cumprida, né, que eu tinha prometido pra ele de fazer construções incríveis, se eu voltar a usar todos os objetos, e tô tentando fazer construções legais pra vocês, nem sempre vai sair, que a gente não vai tá inspirada pra construir sempre, né, e tudo mais, mas eu vou sempre tentar tá fazendo o meu melhor aqui nas construções do canal, né, então eu espero que vocês gostem dessa construção também que vocês tão vendo, né, eu ainda não sei o título, mas enfim, ah, a Linha comentou que ela amou o coraçãozinho, né, vamos ver o que mais aqui, a Cerola Gamer, a Cerolada Gamer comentou que tá lindo, 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 e que as janelas são lindas e modernas, né, no Decimus 4, e até que enfim, né, janelas lindas e modernas, eu tava tentando processar aqui na minha mente, ah, então muito obrigada pelo seu comentário a Cerolada, ah, o Vitor Amâncio comentou que ela adora a construção, e a ideia de vários ambientes, né, de estúdios, porque ajuda muito pra fazer as fotos, ah, e tem um apartamento no andar de cima, foi uma jogada de mestre, né, e como eu disse na outra construção, eu tava pensando em não fazer, como se fosse uma casa, mas resolvi fazer assim, acho que ficou bem melhor mesmo, ah, voltando agora pra essa construção, eu tô fazendo a parte interna agora, tô fazendo a decoração, e eu tentei fazer a decoração bem bonita, o máximo que pude, né, nesse momento, então eu gostei bastante desse resultado, se você me segue no Instagram, né, que eu já disse aqui antes, ah, você já viu um pouco da decoração dessa casa, né, que foi a parte da salinha ali, de conversação e tudo mais, e postei lá no Instagram, e é isso, me segue no Instagram, ah, aí na entrada eu coloquei um negócio de sapatos, coloquei alguns adereços, uma estante de livros, né, coloquei essas lumináriaszinhas aí que veio no novo pacote, coloquei tapete, coloquei várias coisas, né, eu quis manter essa porta meio antiga, assim, pra dizer que eles deixaram ela como se fosse um toquezinho a mais da história da Constituição, né, já que eles mudaram bastante coisa na Constituição que era antigamente, então eu imaginei que uma pessoa, né, foi morar aí nessa parte que já era mais antiga e reformou e tudo mais, então eu tentei seguir nessa mesma vibe da história, aí eu tô fazendo a cozinha agora, ela vai mudar um pouco as cores, né, conforme for passando o tempo do vídeo, porque eu vi que tava um pouco desconexa com o resto da decoração da casa, tava muito clara, assim, então eu coloquei um tono de madeira mais escuro com cinza, e eu acho que super combinou também, depois da cozinha, enquanto eu tava fazendo algumas mobilhas na cozinha, né, eu vou fazer a salinha que eu falei pra vocês, que eu postei lá no Insta, e é isso, e deixa eu ver o que mais eu tenho pra falar nesse vídeo, é, ah, e eu queria compartilhar com vocês que eu tô muito feliz, se eu conseguir resolver umas pendências do canal, aí, né, então, a partir de agora já tá, praticamente tudo resolvido, ah, é só aguardar com o tempo, né, que essa coisa que eu resolvi agora vai ser boa no futuro do canal, ah, então eu queria compartilhar com vocês, porque foram muitos e muitos meses pra poder arrumar isso, né, mais de quatro meses, se pá, se pá, ou quem é que fala isso, né, mas, enfim, ah, coloquei, foi mais de quatro meses pra resolver, e finalmente resolvi, e queria falar aqui pra vocês, tá bom, ah, aí já tô fazendo a salinha, coloquei esse tapete, que eu já utilizei ele antes, mas eu acho que não foi bem dessa forma, ou foi, não me lembro, foram muitas construções, né, ah, então eu tô usando alguns pacotes, alguns objetos da nova coleção, ah, eu acho que essa parte da sala, e a parte do estúdio, foram as partes que eu mais usei, ah, coisas dessa coleção, né, aí na parte dessa sala, e por mais por conta da mesinha, das coisas de nível, da luminária e tudo mais, eu acabei, ah, utilizando a maior parte dos pacotes aí nessa parte, da sala, aí eu dei uma bugada assim no jogo, porque eu fiz um negócio errado aí, mas já voltou ao normal, e uma das partes também que eu mais gostei dessa casa, além dessa salinha aí, foi a sala de jantar, né, a mesa de jantar, na verdade, porque o ambiente é mais ou menos o mesmo, né, que tá em toda casa, mas a mesa eu fiz uma forma diferenciada aí pra vocês, ah, misturei duas mesas, eu já fiz isso uma vez, mas o formato da mesa era diferente, né, eram todas elas, todas as duas mesas retas, de alturas diferentes, e agora, uma está na horizontal e a outra na vertical, dependendo da perspectiva, né, da câmera aí, da filmação de construção, então, como eu coloquei, continuei colocando as mesmas bancadas, que eu coloquei na cozinha, e a cadeira, né, tem o mesmo tom de cor, pra meio que ligar esses dois lados, né, esses dois ambientes, já que a salinha ali do lado, é um pouco mais desconectada, né, desses dois ambientes, aí na parte de cima, vai ficar a sala de TV, e o quarto, né, que é o meu, não sei se eu já falei isso, mas a construção é um loft, tá bom, então, aí em cima também vai ter o banheiro, e teremos um banheiro também, lá no estúdio, tá, então, fiquem despreocupados, que vai ter banheiro suficiente nessa casa, tem um quarto pra uma pessoa só, mas eu pensei nessa casa, realmente sendo assim, né, então, aí na parte da salinha de TV, foi a parte que eu fiquei mais confuso, em relação a decoração, e tudo mais, que vocês sabem, que eu geralmente penso um pouco na decoração, pra poder fazer aí, e nessa parte, eu tava meio que flutuando, assim, não sabia mais ou menos o que pôr, mas o resultado final, foi, agradável, né, não foi um dos melhores, mas, foi o resultado que eu consegui chegar no momento, eu gostei bastante dele também, vou fazer uma alteração daqui a pouco, mais pra frente, porque o quarto vai ficar um pouco apertado, né, e eu resolvi afastar um pouquinho, mas ficou tudo certo, que eu fui tudo bem legal, tá, aí nesse quarto, tem algumas janelas espalhadas, né, e eu usei bem pouco dessa janela pequena, né, que veio, na coleção, porque, não sei, mas, enfim, comentem aqui embaixo, qual outra construção vocês querem ver aqui no canal, né, se é uma casa inicial, com esse concote, se é qualquer coisa, né, podem estar pedindo aí, que eu vou tentar tá fazendo, não sei se eu vou fazer, mas vou tentar, né, aí no cantinho, eu fiz uma urban jungle, né, que é uma floresta na cidade, assim, tudo mais, né, que é um conceito de decoração, pra quem mora em apartamento, geralmente, né, colocar um cantinho, assim, com várias plantas, e tudo mais, então se chama urban jungle, né, esse conceito, que eu assisto alguns canais de decoração e design, que falam isso, então eu resolvi fazer aí, não é a primeira casa que eu faço, mas eu queria tá falando pra vocês, que esse conceito existe, né, acho que vocês já conhecem, mas enfim, aí eu tô falando, aí eu tô fazendo aquela adaptação que eu disse pra vocês, de afastar um pouco, a salinha ali, né, então eu tive que tirar o sofá, mas tem lugar pra sentar, né, porque não tava, não ia caber a cadeira do escritório direitinho, né, então eu tive que fazer esse pequeno sacrifício, e lembrando que essa casa foi acompanhada, né, alguns processos dela, foi acompanhada pelo nosso membro aqui do canal, que é o Ace Habita, então, muito obrigada pela sua companhia durante a construção, Ace Habita, e, no futuro a gente vai ter mais construções, pra gente fazer, meio que fazer acompanhado assim, né, então se você quer ser membro do canal, tem vários benefícios, é só ir no botãozinho aí, seja membro, que você vai descobrir quais são os benefícios, e é isso, então eu tô fazendo o banheiro, esse banheiro, eu confesso que ficou bem bonito, eu gostei dele, gostei das lajotas que eu usei, né, dessa do piso, da parede, ficou tudo assim, eu gostei bastante do banheiro, né, também colorido, também, bem diferente do resto da casa, né, e depois desse banheiro, eu vou fazer, o estúdio, né, lá embaixo, no porão, digamos assim, da casa, né, utilizei o mesmo tapete, que eu usei lá na salinha de baixo, só que na cor diferente, e aí, partimos para o estúdio, e se der uma paradinha no meio, dessa parte do estúdio, é porque eu tava, é, mostrando pra ele, né, como que tava sendo a construção, dessa parte aí, tá bom, gente, então releve, essa paradinha, porque o vídeo vai continuar daqui a pouco, depois dessa parada, não é uma parada tão longa, assim, vocês tão vendo ela aí agora, e passou, né, eu confesso, que olhando assim, à primeira vista, tá parecendo um pouco, uma prisão, né, por causa dessas graves, mas, né, essa prisão é bem chique, então, eu coloquei aí, o painel, né, de tirar as fotos, e como eu disse, é um estúdio bem simples, mesmo, pra um sim, que é fotógrafo, e tudo mais, e tem uma certa condição, né, porque essa casa não é uma casa barata, então, eu fiz essa casa pensando nisso, tá bom, deixa eu ver o que mais, tô fazendo papel de parede agora, tentei achar um que combinasse, e resolvi botar o que tava na casa toda, né, e coloquei essa geladeira, com esse microondas, pra poder ter alguma coisa de comida aí embaixo, então, comidas rápidas, né, então, acho que ficou um ambiente bem interessante, coloquei uma divisória, pra dar um pouco de privacidade, na parte do estúdio, e aí, na parte da mini cozinha também, né, coloquei também, um trocador de roupas, pra os cinza escolherem várias roupas, coloquei algumas cadeiras, e tudo mais, né, vou colocar essa parede de espelhos, e aquele lance de maquiagem, de uma forma, sabe, pra fingir que faz a maquiagem nos cinza, pra fazer as fotos e tal, e aí, o banheiro é um banheiro bem simples mesmo, banheiro meio, monocromático, assim, na parede, e no piso, e é isso, eu vou ficando por aqui, obrigado a todo mundo que assistiu até o final, comenta aqui embaixo, hashtag estúdio, pra mim saber que você chegou até aqui, deixa seu like, e até o próximo vídeo, tchau, Tchau, tchau. Tchau. Tchau.